Se você caísse numa cisterna, com uns 2, 3 metros de profundo, com água, né? Qual seria? Você saberia o que fazer ali dentro? Gente, pois é, uma menina de 13 anos caiu dentro de uma cisterna em Aparecida de Goiânia e como ela já tinha feito, né, participado de treinamento lá do projeto Bombeiros Mirins, ela conseguiu subir mais de 2 metros acima da lâmina d'água e sobreviveu. Acompanha essa história comigo aí. Foi aqui nessa casa, no setor Independência Mansões, na região da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, que os bombeiros foram chamados para retirar a criança que tinha caído na cisterna. Denise e as filhas moravam em Anápolis e se mudaram para Aparecida há apenas 3 meses. Emanuele Vitória, de 13 anos, ficou cerca de uma hora dentro da cisterna, se apoiando nas laterais do poço até a chegada dos bombeiros. Com marcas nos braços e na cabeça, ela reencontrou os homens que salvaram a vida dela. A cisterna onde aconteceu o acidente fica aqui nos fundos do quintal e tem aqui cerca de 20 metros de profundidade. Agora, ela já foi tapada, já foi entupida, mas foi exatamente essa parte aqui da tampa que cedeu. Então, aqui já foi parcialmente tapada, mas essa tampa que cedeu. A Emanuele está aqui e vai contar para a gente, porque na verdade, ela é considerada até uma heroína aqui também nessa história. Tudo começou quando a Emanuele subiu na outra parte da tampa, você veio colocar comida para os cachorros aqui. Sim. Aí você subiu e aí o que aconteceu? Ele cedeu. Aí você já caiu junto. É. Aí essa tampa, a outra parte, era bem parecida com essa aqui. Ela se quebrou, caiu e a Emanuele caiu logo em seguida. Como eu falei, a cisterna tem cerca aí de 20 metros de profundidade e a Emanuele estava me contando que quando ela caiu, ela acabou afundando, né? Quando você colocou o pé lá na parte de baixo, a água ficou acima de você? Sim. Tinha muita água? Tinha. O que você fez assim que você caiu? Eu nadei. Aí você ficou, como é que foi? Nadando assim. Aí você ficou tentando, né, sair nadando ali dentro da cisterna? É, aí eu consegui. Aí o que chama atenção, né, e por sorte dela, a tampa caiu embaixo, né, ela caiu por cima. Porque se a tampa caísse sobre ela, poderia ter acontecido realmente uma tragédia. Um outro detalhe, chega mais próximo aqui, até com cuidado, Emanuele, é que a Emanuele, ela acabou utilizando parte de um treinamento, até ela acompanhou quando morava em Anápolis, um trabalho dos bombeiros mirins. Então, naquela época, ela aprendeu algumas técnicas que, inclusive, ela e a mãe acabaram conversando durante o fato. Chega aqui, Denise, conta isso aqui pra gente. Porque quando a Emanuele estava lá embaixo, a Denise, que é a mãe da Emanuele, começou a aconselhar, a lembrar, pra fazer o quê? Pra ela fazer a escalagem, né, de tentar subir primeiro da água e depois ela fazer a escalagem no paredão do poço. Porque ela já tinha visto isso lá no projeto dos bombeiros mirins. Exatamente. Foi assim, há poucas aulas, né, mas a gente vê vídeos, as orientações que a gente vê nas redes sociais dos bombeiros. Quando você caiu, aí logo você começou ali a movimentar na água e aí você, conversando com a sua mãe, a sua mãe aqui em cima orientando, aí você foi firmando na parede da cisterna com as mãos e os pés. Sim. Mostra pra gente como é que você fazia lá. Assim, assim, aqui e outro ali. Você encostava as costas de um lado. E de outro. E aí com as mãos e os pés você firmava do outro lado. Sim. Aí chegou um momento, né, que essa história toda durou de uma hora com a Emanuele lá dentro. Denise, mostra pra gente aqui. A Denise, desesperada, pega a mangueira ali, essa mangueira, né, que a Denise pegou, enquanto a filha estava lá embaixo, você pegou essa mangueira, qual foi a intenção, o que você fez com ela? A intenção foi que, pra fazer com que ela não se afogasse, né, então até assim, eu corri, chamei meu namorado, ele veio e aí ele ficou segurando a mangueira e ligando pro pessoal pra poder vir socorrer. Quando você olhava daqui, qual era, o que você conseguia ver lá embaixo? Ah, eu vi bastante que estava barrenta a água, não estava limpa e que a visão dela era assim, um ponto lá, lá era muito funda. Muito funda? Pra mim era. Aí você jogou a mangueira, ela chegou a segurar na mangueira? Exatamente, aí ela submergiu e ela fez a escalagem pelo paredão e conseguiu segurar, e ele ficou aqui na borda do poço, tentando ligar pro pessoal e ela conseguiu segurar, se firmar. Enquanto o seu namorado pedia socorro, como é que você ficou conversando, falando com a Emanuele, que estava lá embaixo? Ah, eu falei pra ela confiar em Deus, mas em, diante do pânico, da angústia, da aflição, em algum momento que eu acalmei, eu falei pra ela, lembra do significado do seu nome, Deus presente. Então, eu falei pra ela, falei assim, você, você fica firme aí, né, eu falava pra ela, fica firme lá dentro. Então, na hora que aconteceu, eu tava lá, eu tinha acabado de entrar pra dentro, e que eu só escutei o grito. No que eu escutei o grito, eu lembrei o poço, aí eu vim, ela já tava aqui, e ela falou assim, mãe, eu tô aqui dentro do poço, ela começou a gritar. E aí eu falei assim, mas você, você tá consciente, como você tá se sentindo? Ah, eu tô com muito medo. Na hora ela falou que tava com muito medo. Então, eu corri lá dentro, chamei ele, que ele tava dormindo, e aí ele veio de imediato pra poder já me dar um suporte, e ele ficou o tempo todo aqui. Agora, ela tava nervosa, você teve que fazer que tipo de procedimento para que ela se acalmasse até o socorro chegar? Uai, a única coisa que, de imediato, foi que ela viu que eu tava nervosa, aí foi vice-versa. Ela lá embaixo, mesmo assim, ela falou, mãe, calma, eu tô bem, não quebrei nada, só tô sentindo dor no meu braço, muita dor no meu braço. Mas eu, mas tô bem aqui, assim, bem, é, entre aspas, né, porque bem que ela falava que ela não tinha se machucado, né, grave. E aí, ela começou a cantar lá dentro do poço e orar. Agora, Emanuele, me conta o seguinte, como é que você conseguiu ter a frieza de, mesmo no momento de desespero daquilo, começar a tentar acalmar a sua mãe aqui em cima? Você falava o que pra ela? Mãe, calma, eu tô vivo, eu não machuquei nada. Era uma forma de acalmar a sua mãe aqui. É. A Denise, ela trabalha com vendas aí pela internet, com e-commerce, e ela tem aquelas listas de transmissões. No momento do desespero, ela acabou gravando um vídeo que você iria mandar inicialmente pra quem? Pra o meu namorado, pra mandar pros bombeiros. Só que ao invés de mandar, né, para o namorado, que depois encaminharia para os bombeiros, ela acabou mandando, né, na lista que ela tem de muitas pessoas, clientes, amigos, pessoal da igreja. Aí foi um desespero danado, todo mundo querendo saber, te ligando. A foto, a foto primeiro, foi primeiro uma foto, depois foi um vídeo. E aí, quando eu fui dar por fé que eu tinha feito na lista de transmissão, e começou a chegar a ligação, mensagens. E aí eu fui gravar um áudio chorando e pedindo pra que orassem. Aí todo mundo fazendo oração pra você? Foi. Eu recebi a oração do Mato Grosso, de todos os lugares, de todas as pessoas que eu tenho nessa lista de transmissão, que é um e-commerce, e que eu faço vendas online, e também tem as coisas que eu faço artesanal, né. Aí, nesse momento, enquanto a Denise estava ajudando, a Manuela que estava lá embaixo, vou até chamar o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, né, foi o tempo, né, dos bombeiros chegarem aqui, para fazer esse atendimento, né, atender essa menina que estava aí a mais de 20 metros de profundidade. Agora, quando vocês chegaram aqui, sargento, qual era a cena que estava aqui nesse local? A cena que estava no local, Lóris, é uma criança já pendurada, segurando nas paredes do poço, né, da cisterna, e já pedindo socorro, que já não estava aguentando, os braços já estavam cansados. Estava pelo menos uma hora ali, né? Isso, já estava mais ou menos uma hora, segundo a informação da família. Então, o que é que eu pensei? Não, já que estamos aqui, vamos descer. E na hora, qual foi as primeiras medidas que vocês adotaram aqui? A primeira coisa que nós fizemos, como nós estávamos com uma guarnição de resgate pré-hospitalar, né, não tínhamos material de salvamento para descer. Então, o que é que nós pegamos? Improvisamos, pegamos uma fita tubular que temos na viatura e improvisamos a descida com o ponto humano, pegamos o soldado Marcílio, que é o mais leve aqui da guarnição, e falou, Marcílio, eu vou te descer. Eu fui descendo ele através do ponto humano. E ele foi, e na hora que ele alcançou a menina, agora podemos subir. Aí eu pedi a ajuda do sargento Robledo, ele me ajudou a fazer a força, e com o pessoal, os outros homens que estavam aí também, para fazer força, para puxar os dois. Soldado, me ajuda aqui a entender, porque assim, pela menina 13 anos, ela falou que ela teve, inclusive, um treinamento aí com o projeto Bombeiros Mirinhos. Quando você chegou lá, se aproximou dela, ou seja, ela estava muito forte para uma criança na idade dela, né? É, realmente foi, assim, bem além do esperado, né, ela ter conseguido, normalmente a gente chega, a pessoa já está lá no fundo, ela conseguiu subir mais ou menos uns dois metros, foi um ponto essencial, porque o anel, o fita tubular, como o sargento falou, ela tem 16 metros, e a gente não alcançaria. E aí, com isso, eu alcancei ela, que nem dava para chegar, eu até falei para o sargento que falou, o centro Robledo, se chegar lá e não der, qualquer coisa, eu solto o cabo e pulo para acalmar ela, tentar fazer ela boiar, né, e tal. Ela estava, assim, encostada na parede? Dois metros acima do nível da água. Ela, acho que é a mais de hora, pelo que o pessoal falou, ela forçando a parede e segurando. Ela foi subindo da parede da cisterna, com os braços? Isso, não conseguiu subir mais que os dois metros, e, pelo menos, ela conseguiu se manter, porque se ela cai, era a pior situação. Poderia, inclusive, se afogar, né? E a gente não conseguiria alcançar ela de pronto, né? Eu já peguei, inclusive, eu desci com outros planos, era chegar, estabilizar, acalmar ela, até chegar à viatura de salvamento. Mas, pelo desespero dela, ela soltou e agarrou em mim. E aí, com isso, eu ia fazer uma amarração nela, e eu ia ficar pendurado para o pessoal segurar ela aqui, e, às vezes, tirar ela, que é mais leve. Por isso, a gente teve que improvisar e tirou meio que ali na tora. Agora, tem um detalhe aqui, Sargento Robledo. Vamos até mostrar aqui. Por sorte, um outro detalhe nessa história, é que a tampa, a parte da tampa, ela caiu primeiro. Porque, Sargento, se a menina caísse primeiro, e a tampa por cima, poderia resultar numa tragédia, né? Sim, o peso dessa tampa aí, né? Se chegasse a atingir ela, pegar na cabeça dela, poderia ela estar desmaiada lá dentro do poço, né? Inclusive, tem aqui, inclusive tem ponta de ferro, né? É concreto, né? Sim, todo esse perigo que tem da tampa, como a parte que caiu se desfez, né? Se tivesse caído depois dela, tinha machucado bastante. Se a estrutura caísse sobre ela, teria provocado aí, talvez, uma tragédia. Graças a Deus, a estrutura foi primeiro, depois que ela desceu e caiu na água, ajudou a ter só os ferimentos leves. Agora, foi um trabalho que chamou a atenção primeiro pelo comportamento da vítima, né? Sim, a Emanuele mostrou muito forte, né? Por ficar tanto tempo lá segurando dentro da cisterna, e ela ter feito essa escalada e ter subido, e o que ajudou muito, porque nosso equipamento nem ia chegar até ela, e o tanto que ela subiu, tudo providenciou, foi providenciado por Deus, eu acredito, para que dê tudo certo no final, e a gente teve sucesso para poder tirar ela com vida e saudável. E aí, o que você vai dizer para essas pessoas que ajudaram você aqui a sair desse sufoco aqui? Obrigada. Muito obrigada. Então, fica aí, né? Parabéns a todo o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, que fez esse atendimento aqui nessa cisterna, o apoio também da menina que ajudou a se manter até o socorro chegar, e foi Deus mesmo, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém. Parabéns primeiro aos bombeiros, e você viu a importância, Taironi, essa menina, ela participou, né? Foi pouco tempo, mas ela participou lá em Anápolis de um projeto bombeiro Mirins. Então, ela aprendeu, né? Por exemplo, ela encostou, colocou as costas de um lado da cisterna, espichou os braços e pernas, e foi assim que ela foi escalando, né? Para conseguir sair da água, senão ela teria morrido afogada, né? Então, olha a importância desse tipo de projeto. Parabéns aí a todos os bombeiros, e também aos treinamentos aí.